Coriano, não tá na hora de namorar de novo, mano? Você tem que tentar ter uma experiência legal com o namoro dessa vez? Mano, é que tipo assim, até hoje eu recebi um chifre só. Que aí eu me sinto hoje um unicórnio ou unicórnio. Se eu receber o segundo, eu vou virar um boi. Eu acho que eu prefiro ser um unicórnio. Mano, participe, faça um relacionamento da perda. Não, não, não. Não, calma aí, velho, eu vou virar um pouquinho.